Olá, galera, tudo bom? Gente, tô passando por aqui rapidinho, só pra dizer que eu estou bem. Daniela também está bem. Olha só o tamanho dessa barriga, gente. Já estou com 38 semanas e quero dizer a você que tá chegando agora no canal, tipo, esse canal é focado só pra assuntos da odontologia, só que esse vídeo aqui vai ser diferente. Só pra dar, assim, uma justificativa, o porquê que eu tô ausente. Dani, cadê você? A galera tá perguntando nos comentários, tá me procurando lá no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, é cantinho, underline, da underline, da Dani. Então, me segue lá também. Então, gente, o que acontece? Eu tive que dar uma pausa, certo? Porque eu não sei o que aconteceu. Os vídeos que eu deixei programado pra liberar aqui no YouTube simplesmente sumiram, né? E não foi liberado. Eu não sei o que aconteceu. Muita coisa mudou também no YouTube. E aí, o que acontece? Eu percebi que eu estava focada no crescimento do canal. Então, eu passava praticamente o dia todo na frente do computador, divulgando nas redes sociais, chamando a galera pra se inscrever, pra curtir e tal. E eu tava deixando muito essa minha questão, a Dani, né? De lado. E o meu filho também. Então, por isso que eu resolvi dar a pausa. Mas eu tô passando por aqui pra dizer que eu não desisti do canal. E em breve, assim que eu voltar do meu resguardo e tal, eu vou estar com muitos mais vídeos bem elaborados pra vocês. Enquanto isso, assistam os vídeos que já estão presentes aqui no canal. E me ajudem, galera, na divulgação, certo? E depois eu apareço aqui, apresentando a vocês a Daniela. E tem muita coisa... Nossa, muita novidade chegando. Aguardem, aguardem. Só tô passando por aqui pra dizer que eu tô viva, tô bem e tô contando com você, certo? Já estou na reta final. A qualquer momento a Dani nasce. E eu tô muito feliz, certo? Então, se inscreva no canal pra você ficar por dentro de todas as novidades que irão surgir por aqui. Big beijocas. Obrigada a todos que estão na torcida por mim. Big beijocas e até a próxima. Tchau! Tchau!